Oi, Léo. Oi, Léo. Oi. Nossa! 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 Que que foi isso, véi? Fly. Jake 67. Ó o famoso Jake aí, véi. É o Jakezão. É o Jake do bagulho. Bagulho muito louco, véi. É, filhão. Olha aí. Um quilo, dois quilos. E você? É, quando você quer o bagulho, você tem que falar com o Jake. É o bagulho. É o bagulho. Que droga. Vamos lá. Cuidado. Ah, não acredito que eu nasci na ponta de novo. Se ferrou. E eu nasci no meio. Olha como é que o Léo nasceu. Ah, não, Assas. Você vai ver só. Você vai ver o que vai acontecer. Se prepara, Assas. Se prepara. Pode ir, pode ir. Vai fundo, Assas. Valeu, valeu, Jonas. Eita, não tem como. Não tem como fazer isso. Nossa, véi. Ai, quase que eu consegui, droga. Eu tava pegando teu vácuo. Eita, nossa, eu nasci caindo. Se ferrou. Não, tu foi reto ali. Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Que isso, cara. É facinho fazer isso aqui. Tô aí também, tô aí também. Não precisa de tanta distância assim. Nossa, eu não peguei velocidade suficiente. Eu não fui reto. Eu não fui reto. Droga, que isso que loucura ali. Tem um espiral lá no fundo. Ó. Sério? Sim. Droga. Ô, caramba, que isso, cara. Meu Deus, eu tô errando o tempo todo. O container me desviou, cara. Como assim? Essas corridas aéreas são muito boas. Ah, ô, ô, ô. Errou. Que loucura é essa aí. Essa tá fera aí, meu? Não, falta velocidade. Nossa, eu vou cair em cima de você. Ai, meu Deus. Oi, Léo. Oi, Léo. Oi. Nossa. 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 Que que foi isso, velho? Ah, caraca, mano. Eu não vou conseguir nunca agora. É, eu tô lutando aqui pra conseguir esse negócio. Então, Jonas, Léo, continuei errando aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vai. Eita. Vai, vai, consegui. Ah, o primeiro nunca consegue, cara. Né? Porque a ajuda tá ligada. Pode parar. Não, a ajuda tá ligada, não tem velo. Ah. Ah. Vou. O criador tá corrida, burro. Tô indo, tô indo. Tô indo, meu. Tô indo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não deu velocidade. Não, não acredito. Não acredito que eu não peguei o checkpoint. Vixe. Não. Ah, meu Deus. Caramba, esse negócio tá muito tenso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu cheguei lá no final, eu fiz o espiral. Que merda. Sério? Mas eu não peguei o checkpoint. Não, cara, que loucura, mano. Caraca, eu nunca consigo parar no terceiro container. É, ó, eu caí no terceiro container também. Opa. Ah, droga. E eu fico esquecendo o tempo inteiro que eu nasço ali na frente, daquela descida. Eu nasço direitinho no meio. Tá tenso. Ai, nossa, velho, consegui muito pouco pegar aqui. Não, fui muito torto, fui muito torto. Tô sentindo, tô sentindo, agora é a hora. Tô na velô aqui, tô na velocidade. Cara, eu não entendo que às vezes só saio do meu checkpoint, eu consigo pegar, tá aí, ó, da gelpa direitinho. Peguei! Só que agora não, agora eu não tô conseguindo. Não! Conseguiu pegar, Léo? Consegui, eu tô caindo aqui. Puta merda, eu tô errando no final. Nossa, acelera, Sassi. Eu não tô nem chegando antes de no espiral, Jonas. Nossa, que merda. Mano, mas foi muita sorte, velho. Cara, nunca que eu ia conseguir fazer isso de primeira. Ah, caraca, mano. Essa rampa tá torta, não é possível. Ô, louco. Eu erro sempre na segunda rampa. Eita. Não! Mesma rampa aqui. Pra cair no container verde, ó. Cair no vermelho, não. Errei o vermelho também. Ai, ai, ai. Ó, vamo lá. O que que tem aí embaixo, velho? É só corrida mesmo, tipo, não tem nada muito especialzinho, não. Entendi. Ah, que droga. O bagulho é meio louco aqui. Corrida na... Fazer, tipo, um motocross aqui. Só que sem moto. Na terra. Vô lá. Ah, não. Vô lá, vô lá, vô lá, vô lá, vô lá, vô lá. Atenção, atenção, música de tensão. Vai, 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 vai. Estou no deserto. Opa, consegui. Consegui, 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 consegui. Cheguei. Não, filho da mãe, consegui, 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 não, filho da mãe, cara, eu errei a rampa. Caraca, o Léo já terminou, cara. Consegui. Eu errei a rampa do espiral, cara, que loucura. Sério? Sério. Eu bati no container. Nossa, velho. Eu só tô errando no espiral. O container que é pra, que é pra te ajeitar, eu errei. Eu bati de frente com ele, tá errado. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ah, já peguei a manha daqui, já. Olha só. Porra, aí. Vocês estão de brincadeira comigo. Caraca, ó. Ah, não, 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 não. Nossa. Aí, agora. Já era, não, que você vai errar, Jonas. Aí, aí, meu Deus. Entendeu? Errou. Ô, Jonas. Eu vou ter que fazer uma manobra suicida aqui. Não, cara, tu errou, cara. Tu já sabe. Não. Eita, Jonas. Nossa. Errou. É uma manobra suicida, hein, moço. Tá achando o quê? Ai. Ai. Nossa. Vai, vai, aproveita e cai. Que que foi isso? Foi uma tentativa de me ferrar. Que bosta. Vai, não, 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 não. Nossa, nossa, não, não, não. Ah, não. Cai. Ah. Eu tenho que aprender a apertar o R1, cara. Eu aperto o L2 pra frear. Só que ele tá ré também. Tá ligado? É? É tenso? É meio que dar errado. Só meio assim. Não! Nossa, arrapei pro lado. Não, não, não. Já vai restaurando. Vamos lá. Agora eu tô sentindo. Nossa, se ficar bem retinho, velho, se ficar bem reto, mas bem reto, consegue de primeira. Não tem como ficar bem reto nisso. Ah, agora, agora o Jonas. Vai, Jonas. Ah, espiral maldito. Espiral maldito. Errou, errou, errou. Pegou. Tu pegou o checkpoint, filho da mãe. Peguei. Puta merda. Vamos lá, vamos lá. Pegou o checkpoint. Agora é controlar o carro aqui. Ah, não. Caraca, mano. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer a espiral. Tá ligado? Tô. Eu não vou conseguir nem chegar na espiral. A corrida inteira foi isso daqui. Tô na câmera do Assassin agora. Léo, me dá sorte, Léo. Vamos lá, Assassin. Vai que dá, velho. Vai dar. Vai, vai. Não. Não. Opa, foi. Vai, vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não. Ah. O que que rolou, filho da... Eu rolei no... Eu rodei no... No espiral. Puta. Putz, tava tão perto. Eita. Eu rodei três vezes no espiral. Jonas, espera na linha de chegada aí. Tentei um pouquinho mais pra trás, Assassin. Já fiz isso, já fiz. Vai. Foi. Aí, boa, boa. Só manter reto. Ah, não dá, cara. Ih. O container me joga pro lado. Tá, tu tá onde, Jonas? Ali em de chegar. Sério? Vixe. Tô esperando aqui. Calma aí, Jonas. Tô chegando. Nossa, tanta linha apareceu no meu mapa. Nossa senhora. Calma aí. Calma aí. Tô fazendo zerinho. Olha o zerinho. Zerinho. Rosquer? Ih. Ih. Tô fazendo rosquer. Ó. Eu vou até devagar, então. Nossa. Pra não errar. Ah, mas agora é de boa, velho. Agora é só a parte rural. Não, não, não. Agora é difícil. Agora é complicado. Opa. Aí, agora eu vou terminar. Agora tu consegue. Não, não, não. Agora tu consegue. Não, não. Filho da mãe, cara. Agora tu consegue. Deixa eu tentar roubar, gente. E aí, 23 segundos. Vai lá, vai lá. Só assim. Valeu. Tchau. Ainda bati no final. Eita. Pelo menos eu terminei. Ninguém deixou eu terminar. Eita. Eita. Uhp. Dependi. Eita. A CIDADE NO BRASIL